Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui para o sítio. Olha isso que a gente achou aqui no sininho de formiga, olha isso. Olha isso. E é daquela que dói quando fica. Tem mais ali pessoal. Muitas formigas. E aqui também tem isso. Eu não vou entrar porque as pessoas estão aqui pertinho. Olha lá. Meu Deus, olha a minha vaga. Ela vai me achar a minha vaga para sair. Cuidado aí, aí está churro. Olha aí pessoal. E falando para vocês, quantas vezes a formiga não encosta nela. Não faz nada. O caso, meu pai foi ali mostrar para vocês. Ele veio formigar no pé dele. A picada dessa formiga dói muito, né? Olha aí. Essa é a formiga aí. Ela também desce. Ali, olha. Ela entrou ali. Olha ali, olha. Olha aqui ali, olha. O tamanho aqui. Olha aqui. Olha aqui pessoal. Olha, está vendo uma ali maior? Isso aqui, olha. Olha esse dedo. Até quando fica, deve doer muito. Não esquece de dar o like. Se inscrever no canal para a gente conseguir bater mil skips. Estamos quase. Aqui é onde as formigas começaram. Quando a gente chegou aqui para vim para o sítio, eu não tinha visto. Eu peguei e desci do carro. Daí quando eu olhei, quando eu peguei e dissei, tinha um pouco de formiga aqui. Está vendo ali? Ela pegou e ficou doida. E doida. Olhando aí no vídeo, parece não ser muito. Mas aqui tem bastante. O pessoal, aqui é o caminho dela. Já vem aqui, olha. Já vem aqui, olha. Uma surpresa aqui, olha. Nós passamos aqui, olha. Olha uma grandona aqui, olha. Eu já levei picada de duas vezes, não é pode. Mas, deixa eu ver se tem. Daí elas vêm aqui, olha. Olha aqui. Aqui elas estão vindo lá também. Elas estão vindo de lá de certão. Elas estão vindo lá no mar, pessoal. Os formigas estão vindo daqui. Estão vindo lá no começo do vídeo que eu mostrei para vocês. O pessoal, olha aqui. Uma pegou a garro aqui. Olha aqui. Olha. Quando faz assim, olha. Ela não sai, olha. Olha isso. Ela está aqui. Eu estou fazendo com força, tá? Eu vou pegar e botar a camiseta ali. Deixa eu fazer se tirar como ela é forte. Olha aqui. Ainda está aqui. Vou tirar ela, foi. E aqui também tem bastante formiga. Olha, já se espalhava. Como ali tinha... Não tinha nada aqui. Não tinha nada. Estavam tudo lá dentro, olha. Olha para ver se... Olha ela, se a filhote parece. Olha ali. Olha ali, pessoal. Meu Deus, ele tem muita. Nossa. Pegou? Pegou aqui. Tem aqui o feijão dela. Tem só o feijão dela. Eu estou vendo aqui, olha. Estou vendo aqui o feijão dela? Olha ali. Ela me pegou. Ela me pegou aqui, olha. Ela me pegou aqui, olha. Ela me pegou aqui, olha. Olha aqui. É de uma... Ótimo aqui, olha. Ótimo aqui, olha. Tem que sair. Pessoal, aqui tem muitas formigas. Olha ali o caminho delas. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Olha isso. Ali dá para ver melhor, pessoal. Olha aqui. Ah! Olha, olha. Olha, eu não vi. Ali no lado está cheio. Isso. Palão, palão. Corre, corre. Olha, olha, olha. Olha, está cheio. Ótimo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oi, Du. Você pegou, Du? Sim. Nossa. Olha isso quanto ele estava aí. Seu pé? Até no lobo pegou. Vem, lobo. Vem, lobo. Vem, lobo. Sai daí, lobo. Vem. Vem. Vem, vem para cá. Vem para cá. Ó, tem aqui. Olha, é muita formiga. Vamos passar lá embaixo para mostrar onde está indo o formigueiro. Vai, rápido, rápido, rápido. Vai, vai. Vai, que elas estão atacando. Corre. Aqui também tem. Ó, elas estão vindo aqui, olha. Olha aí. Ó, Nuclazano. Elas estão fazendo o caminho. Aí. É, cuidado. Aqui tem, ó. É aqui. Olha aí. Aí tem, cuidado. Olha aí, quanta formiga. Papai, o seu pé. Ai, ai. Corre, corre. Corre, corre. Olha aí, está cheio de formiga. Aí. Estão aqui, Du. Vamos seguir aqui o caminho. Ó, elas estão indo, ó. Vamos seguir. Olha que elas estão indo. Consegui. Aqui, ó. Ó. Ó, está aqui, ó. Ó. Estão indo ali, ó. Aqui, ó. Ó, ali por cima. Aí por cima. Ó. Está aí. Cadê elas? Vamos achar. Onde é que é o ninho delas, Du? Ali. Para lá. Para lá? Vamos lá na horta. Vamos achar o ninho. O que é que o ninho tem que matar? Vamos ver. Se elas estão passando por aqui, Du. Abre aí. Aqui, Du. Olha só que longe. Olha só que longe elas estão. Olha só que longe. Olha lá. Onde é que elas estão? Estão lá? Estão lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá na madeira. Olha lá na madeira. Olha que também tem, Du. Ali elas tem tudo que está no lugar. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Olha só que loucura. Olha só que vocês saberem. Provavelmente vai ter uma pessoa que acha que é montagem, mas não é. Olha aqui, Du. Olha ali nas madeiras. Meu Deus. Vai acabar com as madeiras. Olha quantas. Olha só isso aí. Lembra quando vocês me mexer de lente? Vamos mexer no que elas estão. Lente, mamãe. Aqui. Está aqui, ó. Olha lá. Estão saindo aqui, ó. Olha. Quanta fomiga. Eu vou pelando algo, pessoal. Está saindo aí. Olha aí. É muita fomiga. E aí, Du? É, aqui para o lado esquerdo, né? Eu não estou indo nem mais, mas deve ter ali por cima. Cadê o caminho delas? Não sei. Eu acho que é ali. Vamos dar uma espiada ali? Eu acho que é ali que é o ninho delas. Ali é onde? Sabe por que elas estão saindo dali? Por causa da chuva. É. Vai chover muito e elas estão procurando outro ninho para fazer. Por causa da chuva. Vamos lá olhar de novo. Aonde? As formigas. Elas. Elas estão tudo saindo. Aqui, ó. Pode ser ali. Pegarzinho, Du? Ali, ó. Lá. Aqui, ó. Elas devem estar tudo nessa madeira. Eu acho que é por aqui que é o ninho dela também. Olha, tem ali. Olha, tem ali. Está cheio ali, Du. Olha que está cheio, Du. Aqui, ó. Olha ali. Ó. Quanta. Eu acho que é por aqui que é o ninho dela. É por meio que é a cortadela, né? Ó. Daqui, ó. Fala para a galera que é daqui. Oi, daqui. Que elas estão vindo. Aqui, ó. Elas estão indo até lá. Até lá no começo do vídeo. Lá na casinha, lá. Olha, meu irmão. Pode escolher, é isso? Pode. Vamos lá. Vamos embora. Vamos por aqui, Du. Por ali. Vamos mostrar ali. Elas estão achando outro ninho, né? É. Cuida ali. Vamos, vamos, vamos. Aqui. Olha, vem daqui, ó. Aqui é onde tem um monte. Caraca, é muito, é muito. Olha ali. Não acaba a forminha? Vamos lá. Vamos mostrar para a galera. Aqui, ó. O amor tem mais cores. Cuidado. Cuidado aí, cuidado aí agora. Fica de olho. Rápido. Olha lá, põe ela só. Olha ali. Ai. Ai. Corre. Rápido, 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 rápido. Ai. Pegou. Aí. Aí. Olha lá. Olha lá, pessoal. Aí. É, olha ali. Olha ali. Olha a questão. Oba, desce a lenha, né? Caraca, meu. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos sair fora. Vamos embora, vamos embora. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.